Hora do recado telespectador, aí eu vou sorrir aqui que é melhor. Olá Nico, hoje é aniversário da minha amiga Amanda Moura. Pô, ela e a Simoura não é parente meu, será não, Lamonir? Pergunta aí, Val, se ela é rica. Se for rica, tem que ser parente meu. Tô procurando as heranças, tem tempo aí, ó. Hoje é aniversário da minha amiga Amanda Moura. Queria que mandasse os parabéns pra ela. Parabéns, amiga, beijos. Te amo. É a Miriam Oliveira que tá dizendo. Agora quem é a Amanda nessa foto aí? Hã? Ó Miriam, tem que escrever um negócio aqui, ó. Fazer um negócio. Ou colocar uma seta. Eu bater o parabéns pra pessoa certinha aqui. É. E eu quero saber onde é que é esse Moura dela aí, que deve ser parente minha também. Próxima. Boa tarde Nico, tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Estou ligado em você. Ah, aí sim, hein. Sou de Patinga, manda um abraço pra nós aqui em Barra Alegre. É o Janilto, tá em Barra Alegre. Tamo junto. Balança Barra Alegre. Próxima. Boa tarde Nico. Esse é o meu filho, Tiago, de um mês de vida. Cruzeirense cabuloso. Já está no sangue. Manda um alô pro bairro. Carabina. Pra minha esposa, Kelly Alves. Eu te amo, mulher. Eu te amo, mulher. Matheus, Tiago, celebrando a vida do Tiaguinho. Tá ele aí. E lá do Carabina. Aí, mais um morador do Carabina. Próxima. Boa tarde Nico. Com o programa. Manda um beijo pra Rafaela. Nico, faz a dancinha do Desenrola aí. Um beijo de sucesso. É a Suzy. Olha lá, o Homem-Aranha aqui. E eu lá, o Lamoninho. Tá me assistindo. Desenrola? É pra fazer sexta, não. Hoje é terça-feira.